Primeiramente, obrigado por estarem vendo esse vídeo. Eu me chamo Edmar Manteiro de Carvalho Jr. Sou estudante do primeiro período de Educação Física e irei apresentar uma espécie de debate solo ao qual eu vou me preocupar em apresentar e apontar as questões mais importantes de uma obra. Esse é o trabalho 3.0 do professor Márcio, que administra a matéria Tudo Socioculturais, Esporte e Lazer. Até então era uma tarefa em grupo, para fazer um vídeo debatendo sobre os capítulos do livro. Mas infelizmente meu grupo não está no presente vídeo. Portanto, irei abordar a parte da obra ao qual fiquei responsável. O livro ao qual inicia a discussão se chama A Vida no Limite, a Ciência da Sobrevivência, do autor Francis Ascroft. O autor aborda a obra A Ciência da Sobrevivência e dos desafios que enfrentamos em diferentes ambientes hostis, em grandes altitudes, sob pressão, no calor e nos frios intensos, na velocidade e até no espaço. Sobre a minha parte na leitura, eu fiquei responsável pelo primeiro capítulo dos subtítulos. Descrição Antiga dos Mal das Montanhas, a escalada do Everest, uma digressão sobre a pressão barométrica, os perigos da despressurização súbita, mal das montanhas agudos, no ar rarefeito, voando alto e hemoglobina. O livro, particularmente, na minha opinião, enfatiza os principais riscos de se morar em um lugar com alta elevação nos níveis de altitude. Aborda também os impactos relacionados a uma subida rápida ou uma descida rápida de lugares de diferentes altitudes, os fatos históricos abordados por importantes pesquisadores sobre o assunto, sobre os acidentes decorridos das tentativas de se chegar o corpo humano no limite, sobre os impactos do corpo de uma despressurização súbita, dita também sobre a pressão barométrica, sobre a aclimatação, sobre os diferentes níveis de oxigênios e produção de gases carbônicos realizados pelo corpo humano, pela adaptação dos povos que vivem em altitude elevada, no Everest, por exemplo, e aborda sobre diferentes assuntos sobre a hemoglobina no sangue. A abordagem sobre o tema para mim foi algo que contribuiu para um conhecimento específico, o de que a natureza pode ser muito mais hostil do que a gente pensa. As apresentações na obra permitiram um conhecimento importante, não só sobre a importância de conhecer o local ao qual desejamos ingressar, bem como as adaptações que os nossos corpos precisam para se adequar e os perigos envolvidos na mudança de ambiente. A obra é importante ser conhecida por todos os alunos de educação física, uma vez que o conhecimento sobre como lidar com os problemas relacionados à aclimatação, por exemplo, evitaria problemas maiores. Além disso, a abordagem do tema em suas aulas como educando poderia render diferentes maneiras para se introduzir o conhecimento, permitindo o uso da criatividade, mostrando qual os impactos de uma descompressão súbita. Por exemplo, o texto trata do corpo humano e da natureza, duas esferas que, particularmente, eu acho que são codependentes. O texto atua como principal informante e relatador de experiências, conhecimentos, fatos, testes e pesquisas sobre como o corpo humano reage a diferentes ambientes e quais os impactos e consequências de se feito de maneira incorreta, por exemplo. Acaba sendo de extrema importância ser abordado pelos estudantes do corpo humano, alunos de educação física. O texto é uma obra escrita formalmente, com palavras colocadas de forma para o fácil entendimento, o que permite uma leitura nítida, fácil e que prende o leitor sobre os mais diversos assuntos abordados. Creio que uma linguagem como a pela autora empregada contribui para o maior rendimento de conteúdo, permitindo o maior aproveitamento dos conhecimentos. Ele emprega uma sequência construtiva de argumentos ao qual vai comunicando e permitindo ao leitor construir um raciocínio sobre a obra de maneira fluida. Por conclusão, o texto contribui muito para nós, estudantes, uma vez que todo o conhecimento sobre o corpo humano, sobre suas transformações, sobre suas adaptações e os desafios por ele enfrentados, nos permite um maior domínio sobre nossa área específica. O livro, por se tratar de como nosso corpo reage com a migração ou imigração de um lugar completamente diferente, permite descobrir que somos mais vulneráveis do que pensamos. A simples descida do Everest ou subida pode causar para muitos resultados impossíveis, que posso citar, por exemplo, a de uma morte trágica e atordoante. Além disso, o livro vai permitir trabalhar o conhecimento e a imaginação juntas. Eu recomendo o livro e tenho certeza que irá aprender nos mais diversos assuntos por ele apresentado. Antes de se mudar ou passar algumas férias, recomendo realizar uma leitura atenciosa ao livro que permitirá evitar entraves em um simples passeio. Eu agradeço a todos por estarem vendo esse vídeo. Eu me chamo Edmar Manteiro de Carvalho Júnior, estudante do primeiro período de educação física da UFLA. Eu irei apresentar um debate solo ao qual vou me preocupar em apontar as questões mais importantes e relevantes de um livro. Esse é o trabalho 3.2 do professor Márcio, que administra a matéria Estudos Socioculturais do Esporte e Lazer. Como eu disse no vídeo anterior, até então era para ser feito um trabalho em grupo, onde todos os participantes debatiam sobre a obra. Mas, infelizmente, os outros participantes do meu grupo não estão presentes nesse vídeo. Portanto, eu irei abordar sobre a parte que eu fiquei responsável do trabalho. Como eu também disse no vídeo anterior, o livro ao qual iniciei a discussão se chama A Vida no Limite, a Ciência da Sobrevivência, do autor Francis Ascroft. O autor aborda nessa obra a ciência da sobrevivência e os desafios que enfrentamos em ambientes hostis, em grandes altitudes, sobre alta pressão, no calor, nos frios intensos, na velocidade e no espaço. Sobre a minha parte da leitura na segunda semana do trabalho, eu fiquei responsável pelo terceiro capítulo dos subtítulos A Vida no Calor, Calor do Corpo, A Sensação de Calor, O Desenvolvimento do Calor, Caminhar sob Brasa e Coisas do Gênero, Criaturas do Fogo e Calor Humano. O livro nessa parte enfatiza os riscos e impactos do calor na vida, no mundo e no corpo. Aborda também os desafios enfrentados em ambientes hostis relacionados ao calor, o nível que o corpo humano pode suportar, as adaptações da natureza para conseguir viver nesse ambiente, as adaptações feitas pelo próprio corpo humano para conviver com o calor, a sensação de calor e como o cérebro está diretamente ligado com os receptores da pele, sobre como foi criado e como chegou o termômetro que conhecemos hoje, sobre os rituais e as crenças relacionadas ao enfrentamento do calor, por exemplo, andar sobre brasas. Fala também sobre as criaturas que têm alta teor de tolerância para o calor e o fogo, e sobre a necessidade de abaixar a temperatura basal do corpo e os métodos usados. A abordagem do tema para mim foi algo que contribuiu na conclusão de que o calor é algo ao qual necessitamos e dependemos para existir na terra, e ao mesmo tempo serve para apresentar riscos e perigos ao qual podem nos proporcionar. As apresentações na obra permitiram um conhecimento importante para perceber que, além de precisarmos nos preocupar no local onde desejamos ingressar, por exemplo, em uma ida no deserto do Saara, precisamos também saber como esse ambiente vai nos impactar e quais modificações nossos organismos vão ter que fazer para conseguir sobreviver. A obra é importante ser abordada por todos os estudantes de educação física, porque, uma vez que o conhecimento sobre como o corpo reage à temperatura elevada, sobre o calor produzido pelo próprio corpo, sobre como se adequar à temperatura ideal do corpo humano, sobre como abaixar essa temperatura, nos permite abordar certas situações com sabedoria, e assim trazer para o esporte esse conhecimento, de modo que apliquemos as atividades em cima desse conteúdo. Além disso, a abordagem do tema em suas aulas, como educador, poderia render uma maior dominância a respeito do clima, do horário, do ambiente, do corpo do praticante e dos meios empregados, permitindo uma melhor aplicação das aulas e dos exercícios físicos, por exemplo, a obra por se tratar do corpo e da natureza, como eu disse no vídeo anterior, duas esferas que particularmente eu creio que são inseparáveis, o texto como principal informante sobre o calor, os impactos, os perigos, através de fatos, relatos, histórias, dados, por exemplo, se faz uma abordagem necessária e de extrema importância para os estudantes do corpo humano, os alunos de educação física. O texto continua mantendo uma escrita formal, com palavras colocadas de forma para o fácil entendimento, que permite uma leitura fácil e que prende o leitor sobre os assuntos abordados pelo escritor. Eu creio que essa linguagem usada por ele contribui para o maior retimento dos conteúdos, permitindo um maior aproveitamento dos conhecimentos. Ele também continua empregando a sequência construtiva dos argumentos, ao qual vão se concretizando e permitindo o leitor construir um raciocínio sobre a obra de maneira fluida. Concluindo, o texto contribui para todos nós, estudantes, uma vez que todo o conhecimento sobre o corpo humano, sobre suas transformações, sobre suas adaptações e os desafios por ele enfrentados, nos permite um maior domínio sobre nossa área específica. O livro por se tratar de como nosso corpo reage, como produz, como se adapta, como se impacta com uma migração ou imigração de um lugar completamente diferente, permite descobrir que somos mais vulneráveis do que pensávamos. A simples viagem ao deserto do Saara, por exemplo, pode causar resultados desagradáveis para um corpo e a mente despreparada para o calor e para a desidratação. Além disso, o livro vai permitir trazer os conteúdos para o dia a dia, ao qual, já citado, pode trazer os conhecimentos sobre os animais e as adaptações do corpo para a aula de educação física. Eu recomendo a leitura e creio que a melhora do conhecimento e o acesso à informação, a informações, será de extrema amplitude na abordagem do livro. Meu nome é Carlos Eduardo Marques Ribeiro e eu fui um dos responsáveis pela leitura da obra A Vida no Limite, a Ciência da Sobrevivência. Na terceira semana, o subtítulo Infecção, que retrata as doenças no espaço, me chamou muita atenção pelo fato de... Uma coisa que eu não conhecia é que as doenças se propagam mais no espaço do que na Terra. Por que isso? Pelo fato de as bactérias que as pessoas tossem ou espirram ficarem flutuando no ar pela falta de gravidade. Diferentemente da Terra, que quando alguém espirra ou tosse, as bactérias rapidamente pousam no chão. E sendo assim, com as gotículas de bactérias flutuando, fica mais propenso a outros astronautas que estão presentes ali respirar e acabar se contaminando também. E as naves espaciais, por exemplo, voam de cabeça para baixo em relação à Terra, com a cauda da nave apontada para o planeta. E é aí que a educação física está presente. Porque você tem que ter um conhecimento sobre o corpo e conseguir maneiras de se adaptar para não sofrer tantos danos na hora de executar o seu trabalho, já que eles vão ter que ficar ali por algum tempo no espaço. E sendo assim, os tripulantes buscam uma forma de se adaptar e cortar um pouco dos efeitos que a viagem pode causar e os danos. Então, durante os primeiros dias do espaço, a tripulação tenta manter a orientação normal da Terra. Ou seja, eles viajam de cabeça para baixo para reduzir os danos e a desorientação. O subtítulo mal do espaço é retratada uma condição em que os astronautas estão expostos quando estão exercendo suas funções em suas naves. Embora não se saiba a causa exata do mal do espaço, suspeita-se que seja por conta dos receptores que não recebem seus estímulos normais, que seriam, no caso, quando o corpo está na Terra, quando a pessoa está na Terra. E causando, assim, então, efeitos desorientadores por conta da ausência de peso. E assim, sendo necessário muito tempo para restaurar a massa óssea e muscular dos seus níveis pré-vogo espacial. Em voos de longa duração. E, inclusive, tem um trecho que fala aqui que, embora isso não afete o desempenho durante o voo, de maneira perceptível, as consequências vêm após o retorno à Terra. Já o subtítulo preço a pagar traz as consequências a longo prazo que as viagens espaciais podem trazer. E que mesmo com todo o preparo físico e as adaptações feitas já citadas nos capítulos anteriores, a longo prazo, isso pode ser muito desgastante, causando desgaste muscular e perda óssea. No texto, é dito que o principal problema é o intenso calor produzido pelo atrito entre a nave espacial e a atmosfera terrestre. A velocidade com que a nave se desloca pela atmosfera da Terra arranca elétrons dos átomos do ar e cria à volta dela um plasma ionizado laranja-vermelhado. A temperatura pode elevar a causticantes 1.650 graus Celsius e uma proteção contra o calor é necessária para impedir que a nave seja queimada e os astronautas do seu interior sejam fritos. Ou seja, é preciso um preparo físico intenso e uma adaptação física muito... tem que ter uma consciência corporal muito grande para se adaptar ao espaço e mesmo assim você está sujeito a sofrer graves consequências a longo prazo tanto físicas quanto fisiológicas. O subtítulo reentrada na atmosfera está diretamente ligado ao subtítulo anterior em que é falado sobre os problemas fisiológicos e físicos da volta à Terra traz com mais detalhes sobre como é esse processo. Obrigado a todos que estão vendo esse vídeo. Eu me chamo Edmar Monteiro de Carvalho Jr. sou estudante do primeiro período de educação física na UFLA e irei continuar a apresentação de um debate solo ao qual irei me preocupar em continuar apresentando e apontando as questões mais importantes de uma obra. Esse é o trabalho 3.3 do professor Marcio que administra a matéria Estudos Socioculturais do Esporte e Lazer. Até então a tarefa era para ser feita em um vídeo debatendo sobre os capítulos do livro em grupo mas infelizmente meu grupo mais uma vez não está presente no vídeo. Portanto, irei abordar sobre a parte da obra ao qual fiquei responsável. O livro ao qual inicia o debate se chama A Vida no Limite A Ciência da Sobrevivência de Francis Ascroft. O autor aborda nessa obra a ciência da sobrevivência e os desafios que enfrentamos em ambientes hostis em grandes altitudes sob intensa aparição no calor e nos frios intensos na velocidade e no espaço. Sobre a minha parte de leitura da terceira semana do trabalho eu fiquei responsável pela parte dos subtítulos Uma questão de energia Demandas de oxigênio Você é o que você come Velocidade versus resistência Como o músculo se contrai Aceleração máxima Resistir na distância Exaustão E malhação O livro nessa parte na minha opinião enfatiza como o corpo humano se comporta em uma explosão de reações químicas à execução de um esporte como a corrida, por exemplo e como diversos fatores influenciam nessa tomada uma vez que os principais meios de energia para esse fim o tipo, a quantidade e a velocidade influenciam no resultado final Ele também aborda sobre como o corpo se diverge entre quantidade de oxigênio que o corpo necessita durante o aumento da intensidade da prática e com a demanda de sangue sendo distribuída pelo corpo Abrante também no assunto da alimentação e como isso pode influenciar diretamente nos resultados sendo responsável por este a quantidade e o tipo de alimento carboidrato, proteína, gordura fibras, etc Além disso ele mostra como os diferentes objetivos da modalidade por exemplo se exige mais velocidade ou mais resistência necessitam de diferentes aspectos distintos para serem realizados com sucesso A abordagem de como o músculo se contrai os caminhos que levam a essa inteligente perfeitação são representados na obra A aceleração máxima de um corredor por exemplo envolve diversos fatores como por exemplo sua tensão em milésimos de segundos antes do disparo da largada e adrenalina ejetada no seu sangue segundos antes do início o vento contra resistindo a sua trajetória impactam significamente seu desempenho A grande demanda de resistência relacionada ao esporte foi abordada há tempos já na Grécia Antiga e vem sendo abordada debatida e contínua até os dias atuais onde a criação de diferentes modalidades e desafios como por exemplo envolvendo ambientes hostis de diferentes aspectos são decorrentes A exaustão do corpo humano também é algo descrito que seus maiores problemas podem chegar ao óbito ao qual vários atletas já constataram com esse fim além dele abordar também como esse limite é perceptível e importante pelos atletas A importância do fortalecimento e a rotina dos esportes para os praticantes é fundamental e é debatida e enfatizada no texto com diversos aprofundamentos A abordagem sobre o tema para mim foi algo que contribuiu para chegar na conclusão de que a prática do esporte é algo complexo que envolve diversas variantes e que se necessita dar atenção separadamente a cada uma delas Apresentações na obra permitem um conhecimento importante para perceber saber quais as capacitações limites aspectos objetivos locais demanda e tempo influenciam diretamente no exercício e assim dita o final e o resultado do desempenho obtido A obra é importante ser conhecida por todos os alunos e estudantes de educação física uma vez que o conhecimento sobre como o corpo humano reage as reações que o corpo realiza na prática esportiva os limites que pode se exigir do atleta as necessidades para a realização ser bem sucedida qual modalidade melhor se encaixa resistência ou velocidade são fundamentais e assim trazer para o esporte esse conhecimento de modo que apliquemos as atividades em cima dessas informações Além disso a abordagem do tema em suas aulas como educador poderia render uma maior dominância a respeito permitindo uma melhor aplicação de aulas e exercícios físicos por exemplo O assunto abordado nesses capítulos tem ligação direta com a educação física pois é ela quem trabalha a parte teórica e a parte prática de um atleta Saber todos os meios que envolvem um bom desempenho é necessário ser debatido pelo profissional A educação física como principal atuador no meio avaliar os perigos as reações químicas realizadas pelo corpo na hora do exercício o trabalho do músculo e como melhorar estes são também essenciais o texto mantém sua escrita formal com palavras colocadas de forma para o fácil entendimento que permite uma leitura nítida fácil e que prende o leitor sobre os mais diversos assuntos abordados pelo escritor Creio que uma linguagem como a por ele empregada contribui para o maior arretimento do conteúdo permitindo o maior aproveitamento dos conhecimentos ele emprega também uma sequência construtiva de argumentos ao qual vai se comunicando e permitindo ao leitor construir um raciocínio sobre a obra de maneira fluida por conclusão o texto contribui muito para nós estudantes uma vez que todo o conhecimento sobre o corpo humano sobre seu desempenho suas etapas para realizações de atividades sua resistência seus desafios suas necessidades de nutrientes para realizar a demanda e seus limites são indispensáveis saber o livro por se tratar de como o nosso corpo reage como produz como se adapta como se impacta com uma simples corrida por exemplo permite saber que o nosso corpo necessita de diversas avaliações das diferentes etapas separadas para elevar um patamar competitivo a atuação de uma corrida que exige do corpo uma resistência maior relacionada à distância é diferente do qual exige velocidade a um curto espaço e saber avaliar quais são essas diferenças e o que muda na demanda do corpo é o principal assunto além disso o livro vai permitir trazer os conteúdos para o dia a dia a qual já citado pode se trazer aos conhecimentos sobre as reações químicas os diferentes fins a alimentação e a respiração e a demanda sanguínea para a aula de educação física eu recomendo a leitura e creio que a melhora do conhecimento e o acesso a informações será de extrema amplitude na abordagem do livro agradeço a todos por terem visto esse vídeo e até a próxima semana obrigado por estarem vendo esse vídeo eu me chamo Edmar Monteiro de Carvalho Jr sou estudante do primeiro período de educação física na UFLA irei apresentar uma espécie de debate solo ao qual vou continuar me preocupando em apresentar as questões mais importantes da obra esse é o trabalho 3.4 do professor Márcio que administra matérias estudos socioculturais do esporte e lazer até então a tarefa era para ser feita em um grupo debatendo sobre os capítulos do livro mas infelizmente mais uma vez meu grupo não está presente portanto irei abordar a parte ao qual eu fiquei responsável o livro ao qual eu continuo o debate se chama A Vida no Limite A Ciência da Sobrevivência do autor Francis Ascroft o autor aborda nessa obra a ciência da sobrevivência e os desafios que enfrentamos em ambientes altamente hostis em grandes altitudes sob intensa pressão no calor nos frios intensos na velocidade e no espaço sobre a minha parte na leitura nessa quarta semana do trabalho eu fiquei responsável pelas partes dos subtítulos Os Limites da Árvore da Vida Quanto Mais Quente Melhor Viciados em Ácido Helicobacter pylori a bactéria que causa úlcera de estômago o livro nessa parte na minha opinião enfatiza como existem diferentes tipos de seres vivos que se adaptam para sobreviver aos mais diferentes tipos de locais que existem incluem curiosidades e estudos sobre os eucariotos as arqueias e as bactérias mostra como esses seres conseguem suportar temperaturas surpreendentes como dentro de um vulcão por exemplo ou em temperaturas congelantes no fundo do mar como exemplo a capacidade de resistência desses é algo que contribui para estudos de como originou a vida e quais foram os primórdios na habitação da terra existem também bactérias que são maléficas e benéficas para o corpo humano esses assuntos dentre outros foram abordados no livro pelo escritor a abordagem sobre o tema para mim foi algo que contribuiu para descobrir como a grande diversidade e resistência dos seres tão pequenos podem ser inimagináveis saber que eles habitavam a terra há muito tempo e em ambientes que obviamente são incompatíveis com a vida humana saber como esses seres podem nos afetar de maneira simples mas negativamente como por exemplo na sensação de queimação do estômago é um conhecimento que permite repudiar de maneira eficaz tais problemáticas por exemplo a obra é importante ser conhecida por todos os alunos e estudantes de educação física uma vez que agregará um conhecimento amplo sobre as origens e implementará um leque de conteúdo que o permitirá debater com os demais as diferentes concepções de como tudo começou quais influências desses seres geram diretamente e indiretamente na vida humana o que sua falta acarretará no mundo etc o assunto abordado nesse capítulo tem ligação direta com a educação física porque trata de um assunto que conhecendo tais informações sobre permite o educador tirar diversas concepções sobre o local que ele irá praticar uma aula e quais seres vivem ali implementa a didática nas aulas trazendo conhecimento junto com o esporte permitindo o profissional abrangir nos aprendizados dos alunos e exigir algum trabalho conciliando o conhecimento desses seres com a prática da educação física por exemplo dentre outros o texto é uma obra que mantém sua escrita formal com palavras colocadas de forma para o fácil entendimento o que permite uma contínua leitura nítida fácil e que prende o leitor sobre os mais diversos assuntos abordados pelo escritor creio que uma linguagem com a por ele empregada contribui para o maior arretimento de conteúdo permitindo o maior aproveitamento dos conhecimentos ele emprega também uma sequência construtiva de argumentos ao qual vai se comunicando e permitindo ao leitor construir um raciocínio lógico da obra de maneira fluida por conclusão o texto contribui para todos nós estudantes uma vez que gera um grande campo de conhecimento permite ser abordado de diferentes maneiras inclusive didaticamente o livro por se tratar de diferentes seres que deram origem a diversos meios e permitem a realização de funções vitais para a vida habitam nos diversos locais do mundo trazem curiosidades sobre a desnaturalização da proteína e dizem como funciona sua organização e os impactos que tem no corpo humano além disso o livro vai permitir trazer os conteúdos para o dia a dia ao qual já citado implementando nas aulas de educação física os assuntos é uma alternativa que trabalhará o interesse por parte dos alunos a criatividade e a inovação dos mesmos eu recomendo a leitura eu creio que a melhora do conhecimento e o acesso a informações será de extrema amplitude na abordagem do livro muito obrigado a todos que assistiram as outras semanas da abordagem sobre o livro e recomendo a leitura muito obrigado até mais